Canal Literamate no ar com vocês, professor Evandro Ferreira IWA com questões da banca e decã e questões similares principalmente para o concurso da Polícia Militar do Ceará questão número 1 Júlio contou um fato Júlio contou um fato para seu primo, Carlos e disse que para saber exatamente o ano que aconteceu esse fato é preciso calcular a terça parte a terça parte deixa eu grifar aqui do resultado da sentença a seguir o ano foi parêntese, 3 ao quadrado, fechou parêntese elevado ao cubo, menos 3 elevado a zero mais 7 e aí temos os resultados então de antemão temos uma questão com expressões e potência e aqui nessa potência aqui do parêntese nós temos o que aqui nós temos o dentro do parêntese de um 3 elevado ao quadrado e fora do parêntese todo mundo elevado a 3 aqui nós podemos usar o produto de potência eu vou manter aqui a base e vou multiplicar os expoentes 2 vezes 3 e 2 vezes 3 dá 6 menos 3 elevado a zero temos que qualquer número elevado a zero é igual a 1 então 1 mais 7 e 3 elevado a 6 nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 6 vezes tá 3 vezes 3 9 9 vezes 3 27 27 vezes 3 81 81 vezes 3 243 243 vezes 3 ó multiplicação 3 vezes 3 dá 9 3 vezes 4 dá 12 sobe 1 3 vezes 2 6 e 1 7 então aqui vai dar 729 né então temos que 3 elevado a 6 dá 729 menos 1 mais 7 se eu devo 1 e tenho 7 eu vou pagar e vou ficar com 6 então mais 6 aqui 729 mais 6 735 aí o candidato corre e marca a letra A D e erra por quê? porque aqui ele pede o quê? que ele fala que é preciso calcular a terça parte então eu tenho que dividir esse número aqui na expressão né por 3 tá então eu vou ó de cara que eu somo 7 mais 3 10 mais 5 15 eu sei que é o múltiplo de 3 então o caminho tá tá correto né 7 para dividir por 3 dá 2 né porque 3 vezes 2 dá 6 para 7 falta 1 baixo 3 13 para dividir por 3 dá 3 dá 4 4 vezes 3 12 12 para dividir por 3 falta 1 baixo 5 15 para dividir por 3 dá 5 5 vezes 3 15 para 15 nada então ó 245 é o resultado gabarito letra A tá certo? então uma questãozinha de expressão é envolvendo produto de potência da mesma base só que dentro do problema ele coloca o que? que ele quer a terça parte do resultado da expressão então muita atenção aí para não marcar diretamente o resultado que der e acabar errando como a letra D ali é bem indutiva para você marcar e errar então por isso que eu destaquei ele calcou a terceira parte para a gente não esquecer gabarito letra A vamos para a segunda questão segunda questão foi do concurso para soldado da polícia militar de Santa Catarina de 2019 questão diz o seguinte considerando a proposição se Pedro nadar então ficará em forma assinale a alternativa logicamente correta aí aqui essa questão né observa aqui na letra A por exemplo que fala se Pedro não nadar então ficará em forma Pedro nadar Pedro nadar é condição necessária para ficar em forma a ser Pedro nadar é condição suficiente para ficar em forma e por aí vai aí você fala assim ué mas o que é condição suficiente que é necessária vamos lá a condição suficiente é aquela condição que o bisu aqui está colado está junto aqui ao ser Pedro nadar se Pedro nadar então Pedro nadar o que? eu vou chamar de condição Pedro nadar condição suficiente tá condição suficiente e a condição necessária é o que? é o que está posterior ao então ficará em forma é a condição necessária se Pedro nadar ficará em forma então se ficará em forma a gente vai chamar de condição necessária abreviar aqui né necessária e aí é uma questão que olhando as alternativas já vai separar essa separação que é o suficiente que é necessária porque para você não perder tempo já que ele pede a alternativa logicamente procurando a fazendo a contra positiva né ou procurando a equivalente a lógica do ser então tá você vai ver que é bem tranquilo resolver isso aqui sabendo o que é suficiente o que é necessário letra A é se Pedro não nadar então não ficará em forma olha aqui ó o que ele está fazendo aqui na letra A ele está negando a primeira Pedro nadar então Pedro não nadar né e ele está negando a segunda ficará em forma tá não ficará em forma a lógica né a equivalente a lógica do ser então não é pra negar a primeira nem a segunda ele só nega quando a gente inverte que ele chama de contra positiva tá então teria que ficar o que é se fica até estranho né se ficará se não ficar em forma se não ficar em forma então Pedro não nada fez assim né mas como ele não inverteu a letra A está bem correta bem incorreta bem errada letra B Pedro nadar é condição necessária olha Pedro nadar aqui ó é condição suficiente então aqui ó na letra B já incorre também em erro na letra C temos Pedro nadar é condição suficiente ok ó para ficar em forma ok se Pedro nadar então ficará em forma beleza suficiente para ficar em forma já temos aqui na letra C tá mas vamos analisar as duas é subsequentes letra D mesmo que nade Pedro não ficará em forma não é mas se ele fala ok se Pedro nadar ficará em forma como é que eu vou usar a lógica mesmo que ele nade não ficará em forma se ele nadar ele vai ficar em forma então há uma incoerência aqui não tem lógica isso aqui e a letra E que o pessoal também pode confundir muito diz o seguinte Pedro ficará em forma apenas se nadar aí você fala é mas tá certo se Pedro nadar ficará em forma mas olha só ele usa aqui a palavra apenas tá e no na proposição do problema fala se Pedro nadar então ficará em forma ele coloca o que se Pedro nadar ficará em forma é uma condição para ele ficar em forma tá é a condição para ele ficar em forma agora Pedro ficará em forma apenas nadar não pode fazer outras coisas né para ficar em forma só que o problema informa aqui que se ele nadar ele ficará em forma então a gente vai julgar o que o que está no problema então se ele fala que Pedro ficará em forma apenas se nadar tá errado ele pode correr pode pular né mas só que aqui o problema não mostra como não mostra aqui não tem como né marcar como certo tá então gabarito letra C de certeza beleza se você chegou agora e tá gostando acabou ainda não vai deixando o like aí se inscrevendo para a gente poder fazer mais questões aí voltada para esse concurso para essa banca vamos para a próxima questão próxima questão de seguinte a frase se o agente administrativo arquivou os documentos então o trabalho foi realizado é equivalente a frase ó aqui nós temos uma outra questão de equivalência só que quando eu bato o olho nas alternativas eu vejo o agente administrativo arquivou o documento ou o trabalho foi realizado o agente administrativo arquivou o trabalho foi realizado não foi e ou então a gente está vendo que ele quer o que ele quer que a gente use é uma proposição equivalente a que foi dada e aqui eu posso utilizar por exemplo aqui ó ó o bizu aqui ó pega e anota aí o neuma o que que é o neuma evando eu vou negar a primeira utilizar o conectivo ou e manter a segunda tá então de cara aqui olha pra letra B ele aqui ó ele usa o conectivo E tá então já descarto a letra B por quê porque não é o o conectivo E que usa que é a equivalência do C do C então tá é o ou então já descartei uma aqui já então vamos lá negar a primeira o agente administrativo arquivou os documentos vai ficar o que o agente o agente administrativo administrativo não tá negando ó negar não arquivou os documentos aí como eu tô fazendo a equivalência do C então ó vou usar vou negar a primeira vou usar o conectivo ou ó no lugar do C então ou por isso que a gente descartou a letra B que tem o E tá ou vou manter a segunda o trabalho foi realizado então ou o trabalho o trabalho foi realizado opa realizado então vou de cara procurar aqui ó o agente administrativo não arquivou o documento a letra A o agente administrativo arquivou aqui ó ele não negou portanto a letra A incorreta a B a gente arriscou a C o agente administrativo não arquivou o documento ok né ou olha aqui o conectivo ou o trabalho foi realizado manteve ok gabarito letra C e a D o agente administrativo arquivou ele não negou também então ó uma questão bem tranquila tá se você sabe usar a equivalência né do C então aqui ó você já mata de cara a letra C a questão qual a letra C por quê? porque ele te nega primeiro então a única que tá negando aqui é a letra C gabarito aqui ó letra C também de certeza vamos pra próxima adiante próxima questão ó Banca e Decam 2019 uma questão bem interessante Caimunha tá de prova de concurso esse tipo de questão diz o seguinte observe a sequência a seguir e assinale a resposta correta a respeito do termo alfanumérico né que usa letras e números alfanumérico que ocupa a milésima posição aí você fala ah eu já sei já aí você vai dividir beleza mas tem um tem um bizuzinho aqui camufladinho essa questão que você pode ter dúvida vamos lá então TI Decam 2019 Decam 2019 é a sequência né que vai ficar se repetindo o que eu vou fazer aqui eu vou ó eu vou separar aqui ó pra fazer a contagem das letras na verdade dos caracteres né porque tem letras e números então ó temos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez temos dez caracteres né pra ele pôr mais sempre de novo então ele quer o que qual é o na verdade saber né quem ocupa a milésima posição tem uma alfanométrica tem a letra sem número né pra poder marcar ali tá e olha o que temos ali se é um número pá é um número ímpar é uma vogal é uma consoante não tem como fugir tem que fazer pra poder saber se é pá se é ímpar se é vogal consoante tá tudo misturado beleza então pegar aqui ó se ele quer o milésima posição você vai pegar o mil e vai dividir por dez que tem dez caracteres tá certo claro que vai dar cem aqui né que cem vezes dez dá mil e o resto é zero aí fala nossa sempre sobra um dois três pra contar os caracteres né que aí se sobrasse um eu ia marcar o i ali né seria a primeira eu ia procurar ali que eu sei que ia ser um uma vogal sobrasse dois seria o d três seria o e quatro seria o c pra c pra restar zero tá pra falar então não é ninguém não claro que é quando o resto é zero ó quando quando o resto esse tipo de questão tá quando o resto é zero então o o caractere no caso o número a letra tá o caractere a linguagem muito usada na informática o caractere é o último levando o último sim olha só nós temos dez caracteres aqui a gente não poderia nunca ter o resto dez por quê? porque o nosso divisor é o dez então dez por dez né daria um e o resto zero então daria a mesma coisa né É a mesma coisa. E aí, eu não poderia nunca ter o resto do 10 para dar o décimo que eu tenho aqui. O máximo que eu poderia ter seria o 9, né? Porque 9 não pode dividir por 10. Mas eu tenho um 10 aqui, como é que eu chegaria até esse 9 aqui, né? Que é o último décimo. Com o resto 0, beleza? Então, o que eu tenho aqui, ó, é esse 9 aqui, tá? Então, o 9 é o quê? Ele é um número par? Não. É um número ímpar? Sim. Gabarito, letra B. Que o 9 é um número ímpar, beleza? É uma vogal não, confonte não. É o número 0 também não. Uma questão bem bacana aqui, da banca IDCAM, concurso, tá? E que pode acontecer com você. Sabe qual é o resto 0? Então, vai ser o caracté que estiver na última posição. Não acabou ainda não, mas se você gostou aí, deixa o likezinho, se inscreva, compartilha. E vamos resolver mais questões aí, né? Essa questão aqui foi do concurso para soldado da PM de Santa Catarina, em 2019. Beleza? Então, também é questão de raciocínio lógico, que pode cair similar aí no seu concurso. Assinale a alternativa que contém uma proposição equivalente à sentença. Se Paulo é brasileiro, então João é espanhol. Aí eu vou fazer aquilo. Eu vou olhar de novo para as alternativas. Ó, na letra A tem se Paulo é brasileiro, então João não é espanhol. Na B, se João é espanhol, então Paulo é brasileiro. Na C, se Paulo é espanhol, então João é brasileiro. Na E, Paulo não é brasileiro ou João é espanhol. E na E, na D, né? Paulo não é brasileiro ou João é espanhol. Na E, se Paulo não é brasileiro, então João não é espanhol. Como eu tenho aqui quatro letras com o sim, então, cara, já podemos começar utilizando o quê? A contrapositiva. O que é isso? É bom que eu já explique o que é contrapositiva. Não sei se vai dar certo, mas eu vou utilizar. Por quê? Porque se a contrapositiva eu não conseguir marcar nenhuma das quatro, com certeza vai ser que sobrar ali. Então, o que é contrapositiva, Evandro? Coisa positiva, é aquilo que eu falei há pouco tempo aqui, numa outra questão de equivalência. Você vai negar as duas e inverter. Hã? Negar as duas. Vamos lá. A primeira é que Paulo é brasileiro, ó. Vai até antes, tá? Antes do então. É a primeira. E a segunda é tudo o que estiver depois do então. Então, ó. Eu vou negar as duas. Nega, nega e investe mantendo o seu então. Nega, nega e investe mantendo o seu então. Vamos negar aqui. João espanhol. João não é espanhol. Mantendo o seu então. Então, eu nego e inverto. Vai ficar se João não é espanhol. Mantendo o seu então. Então, nega a primeira. Paulo é brasileiro? Então, Paulo não é brasileiro. E a gente vai olhar, ó. Se tem igual a isso aqui, que é a conta positiva. João não é espanhol. Vamos ver. Se Paulo é brasileiro, ó. Já não tá. Não inverteu. Se João é espanhol, não confere por quê? Porque ele não negou a segunda. Se Paulo é espanhol, piorou por quê? Porque Paulo é brasileiro ou não é brasileiro, né? Não pode ser espanhol. Se Paulo é João. A letra é. Se Paulo não é brasileiro, tá lá, ele tá negando a primeira. Mantendo o seu então. Que a primeira é Paulo é brasileiro. Então, João não é espanhol. Ele tá negando a primeira e a segunda. E mantendo aqui as alternativas. Com certeza, nenhuma dessas. E mandei agora. Agora, você vai fazer o quê? Você vai fazer... Usar o outro método. Que é o método negar ou manter. O neuma. Acho que agora é pouco. Negar ou manter, ó. Negar a primeira. Paulo é brasileiro? Então, Paulo... Paulo... Não! É brasileiro. A gente sabe que sobrou uma ali, mas a gente vai conferir, né? Porque usando a contrapositiva, quando tem quatro itens, quatro questões com alternativa com o seu então e uma que não tem, se não deu certo com as quatro conselhas que sobrou, a gente vai conferir. Paulo não é brasileiro. Ou... Ó, negar ou manter. João é espanhol? Então, vamos manter. João é espanhol. Ó, olha aí, guerreiro. Vê se no baixo aqui, ó. Paulo não é brasileiro. Ou aqui, ou aqui. Beleza. João é espanhol. Certinho. Gabarito letra D. Você fala assim, Evandro, se eu começasse usando o legal manter, já de cara, quando eu vi a questão, você encontrar certinho letra D. Você fazendo a contrapositiva, porque pela lógica, né? A gente vai fazer o quê? Porque tem quatro com o C então, como usar a contrapositiva. Tá? Quando tem cinco, todo mundo com o C então, você vai na contrapositiva e vai dar certo. Mas aqui eu chamo que não era. Então, usei a contrapositiva e ele não bateu com o número das quatro. Aí, com o CT daqui sobrou. Então, eu só fiz pra mostrar pra você que bate certinho, gabarito letra D. Tá certo? Então, se você gostou aí, deixa o like, se inscreva, compartilha, fique ligado, que vão ter muitas questões voltadas pra esse concurso da PM do Ceará. Beleza? Outros da IDCAM e outros também pra professor, magistério, parte administrativa, tá? Então, o que tiver assim lógico, aqui no nosso canal tem bastante. Você pode ir na playlist e tá ajudando com a gente. Beleza? E dá a nossa sugestão nos comentários. Um forte abraço, Deus abençoe, muito obrigado. E até a próxima resolução de questões.